Olá, sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 14 de janeiro de 2020 e nesse vídeo eu quero desconstruir mais uma mentira, mais uma fantasia criada pelos teóricos da conspiração que se aproveitaram mais uma vez da oportunidade de misturar meias verdades, algumas verdades com muitas mentiras. Bom, vocês devem saber que esses teóricos da conspiração já criaram mais de 500 teorias da conspiração espalhadas principalmente aqui no ocidente para enganar as pessoas com elementos que infelizmente acabam convencendo as pessoas. Eles não apresentam provas científicas, mas possuem um poder de convencimento enorme. Então, diante desse caso que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, há mais ou menos uma semana atrás, eles viram uma oportunidade, uma bela de uma oportunidade para criar elementos e tentar convencer as pessoas de que a água do Brasil, olha só, o fato ocorreu no Rio de Janeiro, por uma falha no processo de purificação da água antes de mandar para a torneira das pessoas. Então, aconteceu o seguinte, na semana passada, mais ou menos uns sete dias atrás, no Rio de Janeiro, isso não é no Brasil, no Rio de Janeiro aconteceu a empresa de companhia de saneamento do Rio de Janeiro ter uma falha na purificação da sua água. O que aconteceu? Quando algumas pessoas, muitas pessoas, mais de um milhão de pessoas, em alguns bairros do Rio de Janeiro, quando abriram suas torneiras, a cor da água saía dessa cor aqui, marrom, parecia lama saindo da torneira. Alguns casos, apareceram também água transparente, aparentemente boa para se beber, só que o cheiro da água estava incomodando as pessoas. Bom, uma coisa básica, para que a gente possa beber água com tranquilidade, a água tem que ser transparente, não pode apresentar nenhum odor e ela não pode ter nenhum sabor. Agora eu vou ler um trecho da matéria, para mostrar para vocês que a água não está envenenada, a água não foi envenenada de propósito, como esses teóricos da conspiração estão propagando por aí e fazendo com que as pessoas acreditem nessa mentira, tá? O flúor, como dizem os teóricos da conspiração, é uma substância química adicionada tanto na água quanto em creme dental na sua proporção adequada, tá? Então existe um exagero por parte desses teóricos da conspiração, e se fosse assim, gostaria de saber da parte deles que tipo de creme dental que eles usam, porque em qualquer rede de supermercado que você vá e compre um creme dental, lá estará introduzido pelo fabricante a quantidade correta de flúor. Então gostaria de saber com qual tipo de creme dental esses teóricos da conspiração escovam seus dentes, já que o flúor mata, já que o flúor serve para abobar as pessoas, e acredito que desde a infância esses teóricos da conspiração usam o mesmo tipo de creme dental que todo mundo usa, ou seja, com adição de flúor, né? A não ser que eles escovam os dentes aí desde pequenos com esterco de vaca, com esterco de cavalo, com titica de galinha, né? E gostaria também de saber por que não, já que a água é adicionada a flúor, a mando do governo, com o pacto das empresas, que eles estão junto aí, a chamada elite global, olha só, olha o nível de loucura que esses teóricos da conspiração levam para a casa das pessoas, que existe uma elite global que usa, isso é uma das teorias da conspiração criadas por eles, né? Essa história de flúor que é usado pelo governo para deixar as pessoas mais mansas, mais bobas, mais doutrináveis, né? E que diante disso, o planejamento do governo da elite mundial, a agenda 2021, a tal da agenda 2030, é um plano do governo mundial da elite para reduzir a população mundial. Pessoal, tudo isso faz parte, assim, de uma grande mentira, de uma grande rede de mentiras que está dentro das teorias da conspiração, beleza? E este caso aqui no Rio de Janeiro, infelizmente foi mais um episódio utilizado por eles, ou seja, são oportunistas, se aproveitam de momentos como esse, né? Para assustar as pessoas com mentiras. É o que eu falei para vocês, o flúor, ele é adicionado na água da forma correta. Se você pegar água mineral, olha só, água mineral, que ela é extraída naturalmente da sua fonte, ela obtém naturalmente flúor. É o chamado flureto, ela existe naturalmente na água mineral. Se você for para qualquer montanha, se você encontrar água vindo da montanha, vindo da rocha, saindo do chão naturalmente e beber, você pode ter certeza que ali estará naturalmente adicionado pela natureza, ou seja, por Deus, o tal do flúor, o tal do flureto. Bom, pessoal, então vamos pegar alguns trechos aqui dessa reportagem e mostrar a verdade dos fatos a respeito da água contaminada com flúor no Rio de Janeiro. Ela não foi contaminada, ela não está contaminada com flúor. E pode ficar sossegado, vocês podem ficar sossegados, que a água do Brasil, ela é de ótima qualidade. Bom, pessoal, aqui na reportagem, existe uma informação que não condiz com a realidade da situação que nós devemos fazer quando nos deparamos com uma água podre, com uma água de coloração que não é normal. Vou repetir, para a gente beber água, ela tem que apresentar três características. Ela tem que ser transparente, ela não pode ter cheiro e não pode apresentar gosto nenhum. Então, quando alguém diz para você o seguinte, vamos ler aqui, logo que as reclamações começaram, a CEDAI afirmou oficialmente que, apesar do aspecto, a água estava própria para consumo. Isso não pode acontecer, pessoal. Isso daqui é uma afirmação equivocada. Aqui, no caso, não precisa nem ser especialista para dizer que as pessoas não podem beber essa água. Se ela estiver com cor, esquece, você não pode beber a água. Se ela estiver transparente, mas estiver com cheiro, algum tipo de cheiro, você também não pode beber. Se ela estiver transparente, não tiver cheiro nenhum, mas tiver um gosto diferente, se a água apresentar um sabor esquisito, você também não pode beber. Uma água bebível é com as três características que eu apresentei para vocês. Não precisa ser um especialista em água para falar se você pode beber ou não. Ok, pessoal? Então, essa informação aqui está errada. Essa informação está equivocada. Não acredite nessa história, não. Agora, vamos logo aqui abaixo, a outra informação, que é a principal, que é para saber se a água está realmente contaminada ou não. Na semana passada, contaminada no sentido de, como eles dizem, reduzir a população mundial. Cuidado, pessoal. Na semana passada, como está escrito aqui, a CEDAI detectou a presença na água de geosmina. O que é geosmina? É uma alga. E isso foi identificado na análise laboratorial da água. Ou seja, o que é geosmina? Geosmina é um composto orgânico produzido por micro-organismos. Mas, olha só, o equívoco, novamente, mas garantiu que ela estava apropriada para consumo e não fazia mal à saúde. Bom, aqui na própria reportagem do jornal da Record, eu não vou abrir, mas o link está na descrição do vídeo, a gente vai ver pessoas, a gente pode ver relato de pessoas, como é o caso dessa mulher aqui, que vomitou, que sentiu, teve diarreia, teve alguns problemas de saúde. Por quê? Porque bebeu uma água que está fora das características normais que eu citei para vocês. Ou seja, ela está imprópria. Ah, se vir o dono, se vir o governador, se vir o presidente, mostrar uma água preta, uma água com cor de barro e falar assim, pode beber essa água aqui, você não vai ter problema. Você vai se ferrar, desculpa, você vai ter problema de saúde. Você vai ficar com diarreia, você vai ficar com vômito, porque está fora do padrão normal da água. Beleza? Então, para finalizar aqui, esse papo inventado pelos teóricos da conspiração. A água do Rio de Janeiro, assim como também a água do Brasil inteiro, ela não está contaminada com flúor. Certo? O flúor que adicionam artificialmente na água que a gente recebe nas nossas casas, não estou falando da água mineral, porque ela tem o flúor, o flureto de forma natural, ou seja, a natureza se encarrega de fornecer o flureto, ou flúor, queira chamar a sua forma, de forma natural, não é injetado artificialmente como na água que a gente recebe em casa. Beleza? E esse flúor que ele é adicionado artificialmente, ele é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa quantidade de flúor adicionados na água não vai matar ninguém, não vai deixar ninguém bobo, não vai deixar ninguém manso, certo? Não vai matar ninguém, isso não é para reduzir a população mundial como esses teóricos da conspiração andam espalhando por aí e as pessoas acabam comprando essas mentiras, essas teorias e acabam acreditando mesmo sem checá-las de verdade. Beleza, pessoal? Agora, uma dica importante que eu posso dar para vocês é beba água filtrada, com essas características que eu mencionei para vocês. Ela não pode ter cheiro, ela não pode ter sabor e ela tem que ser incolor, totalmente incolor. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Um grande abraço. fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.